Olá Brasil, olá você aí de casa! Hoje nós vamos falar de Breaking Bad, que é uma série mais antiga, né? Que já acabou tem uns anos, mas eu nunca falei dela aqui no canal, então chegou a hora porque Breaking Bad ano que vem vai fazer 10 anos! Sério, você acredita que já passou tudo isso? Então hoje eu queria fazer aqui minha homenagem a Breaking Bad e eu vou falar 8 coisas, 8 maneiras que Breaking Bad mudou a televisão, ou revolucionou, ou foi maravilhosa. Mas antes de tudo eu tenho que indicar o livro, né, que foi inclusive a base da pesquisa pra esse vídeo, que se chama Breaking Bad, do organizador David Thompson. Esse livro é da Dark Side, da coleção fora de série, que sim, lembra do vídeo de Twin Peaks que eu fiz sobre aquele livro? É da mesma coleção fora de série, eles falam de série, entendeu? E é um livro, gente, de fã pra fã. O David também é fã de Breaking Bad, que nem nós! Então quando você vai lendo é muito engraçado, porque você vê a paixão que ele tem pela série, sabe? E nesse livro vocês vão descobrir todos os segredos, bastidores, uma análise também sobre Breaking Bad. E vocês sabem que Breaking Bad foi um marco pra televisão, né, assim como Twin Peaks, então nada mais justo do que ter um livro mara. E gente, esse livro, além de ter os textos maravilhosos, ele é cheio de fotos mara que mostram, ó, os momentos da série ou dos bastidores. Tem uns dinheiros, e ele vem com um marcador de dinheiro, assim, de um dólar, e também tem um marcador de página que vem grudadinho nele. Gente, o que eu vou falar desse livro maravilhoso? Ele fala dos personagens, da música, da evolução dos figurinos durante a série, dos personagens. Tem entrevista com o Vince Gilligan, o criador da série. Recomendo muito, eu estou amando, não li tudo ainda, mas tô, assim, apaixonadinha. Então, ó, se você também ama Breaking Bad e ficou interessado no livro, vou deixar os links pra comprar aqui na descrição. Então, vamos lá. A primeira coisa que uma série boa tem que ter é um bom piloto. Piloto é o primeiro episódio, e Breaking Bad tem um piloto incrível. Gente, já começa com Walter White de cueca, no meio do deserto, com um trailer, aí um monte de gente morta, aí ele sai correndo e você fica assim... O que que tá acontecendo? E o primeiro episódio é muito importante em uma série, porque eles têm que nos apresentar os personagens, e a gente tem que gostar deles, a gente tem que se interessar pela história deles. Afinal, se você não se interessar, você não vai ver o segundo episódio. E, ao mesmo tempo, eles têm que apresentar o conflito. O que que vai acontecer nessa série? É só a vida do Walter White dando aula de química prazo da vida? Qual a graça disso? Então, eles têm que mostrar todo o contexto e conflito da série. Então, o piloto é um episódio muito difícil de fazer. Tanto que, às vezes, até a gente assiste o primeiro episódio da série e não gosta muito, e depois a gente vai continuando e começa a gostar. Por quê? Porque o piloto não foi lá essas coisas. Breaking Bad tem um piloto incrível. Outra coisa que esse piloto faz, que é muito interessante, é que ele não traz uma narrativa linear, né? Ele conta as coisas meio fora de ordem e, aos poucos, a gente vai montando esse quebra-cabeça. O que também é muito difícil e pode dar muito errado, mas, nesse caso, deu muito certo. Logo no começo, a gente vê o Walter White numa situação completamente bizarra e parece, né? Uma situação sem saída. E aí, a história vai sendo contada por flashbacks até a gente voltar naquele ponto. E uma coisa interessante é que não se costumava fazer isso muito em séries até então. Então, o Breaking Bad meio que lançou de novo a moda aí de soltar uma cena no começo, e aí o resto do episódio é um flashback que vai chegar naquele ponto que a gente viu lá no começo. E isso lançou um estilo até pra própria série, que passou a usar muito esse modo de apresentação, né? Nos episódios. Outra coisa que o Breaking Bad é muito boa é porque ela dá muita atenção aos detalhes. A série começou em 2008 e, até então, já tinham séries um pouco mais, digamos, cinematográficas, mas não muito. Então, o Breaking Bad lança uma onda de ser aquela coisa cinema na TV, de ter imagens belas, de ter um roteiro cuidadoso, de filmar com uma câmera, né? Que é muito mais difícil e demorado. E aqui no livro Breaking Bad, eles contam muito sobre esses pequenos detalhes, esse capricho que eles tinham. Por exemplo, com a paleta de cores da série. As cores das roupas do Walter Wright, você reparou que ao longo da série elas vão escurecendo? Ele começa mais claro e mais neutro, assim. E conforme ele vai virando o Eisenberg, ele vai ficando com tons mais sombrios, mais escuros. E as cores da Skylar, que é a mulher do Walter, eles usam bastante tons de azul. E você pode reparar que em alguns episódios, quando o Walter tá se sentindo um pouco mais próximo dela, ele também usa tons de azul. O livro também fala do significado dos nomes dos episódios, que conforme você vai assistindo, você vai entendendo e vai pegando uns easter eggs, uns significados. E isso também é uma espécie de foreshadowing, que eu já expliquei no vídeo de narrativa, eu acho, se não me engano, vou deixar linkado aqui. Que é aquela coisa que a própria série te dá uma pista do futuro dela mesma. Então, quando você vê Breaking Bad, por exemplo, por uma segunda vez, você percebe que muita coisa lá do final já tava sendo foreshadowizada. Já tinham feito foreshadowing lá no começo. Eles preveem, por exemplo, a morte de alguns personagens, alguns destinos que a trama vai tomando, e várias coisinhas que quando você vai assistir na segunda vez, você pega. E é muito difícil, gente, fazer foreshadowing sem deixar muito claro, né, pro espectador. Então, quando você coloca esse tipo de pista, você não pode deixar muito fácil, uma pista muito fácil de ser descoberta. Mas, ao mesmo tempo, se você quer fazer isso, você não pode deixar a pista super hiper escondida, porque senão ninguém nunca vai perceber. Então, é um trabalho bem difícil você jogar essas coisas assim no ar. Então, Breaking Bad traz uma experiência nova pra você que tá assistindo de novo. E isso é muito legal. Outro cuidado incrível que eles tiveram foi com a parte de química, né, muitos experimentos científicos que eles fazem ali. Inclusive, o ator, o Brian Cranston, teve que aprender a fazer metanfetamina de verdade, pra ele poder usar seus skills aí, suas novas habilidades no set. Outra coisa que eu não sabia, que eu nunca nem tinha reparado, é que, além desse tom das roupas, cada personagem tem um instrumento que é relacionado com ele na trilha sonora. Por exemplo, o som do Jesse Pinkman é uma guitarra elétrica. E o do Gus Fringe é uma flauta andina. Outra coisa legal é que a música do Walter muda a partir do momento que ele coloca o chapéu de Eisenberg. Outra coisa que eu acho muito característica de Breaking Bad é a relação que eles têm com o humor e com a comédia. Porque a série, basicamente, é uma série dramática, tem um pouco de ação e suspense, digamos. Mas, ao mesmo tempo, ela é muito engraçada. Não só em momentos que são pra ser um alívio cômico de propósito, mas em alguns momentos que tem um pouco de humor irônico. Que eles mostram alguma coisa que não é pra ser engraçado, mas você... É como se a série tivesse dando uma piscadinha pra você, assim, ó, você tá vendo isso? Ao mesmo tempo que eles têm esse humor secreto, né, que às vezes você percebe, às vezes não, essas ironias, assim, eles também têm um humor um pouco escrachado e físico. Logo no primeiro episódio, a gente vê o Walter White praticamente pelado, calça voando pra um lado, dirigindo um furgão de cueca. Uma loucura acontecendo. E aí tem o Jesse fugindo de cueca também. Então, tem uma parte física também importante. Então, se você for pensar bem, o começo de Breaking Bad já é muito engraçado. Eles apresentam os personagens principais de forma cômica. E eles também sabem pegar acontecimentos dramáticos e pesados e transformar isso numa comédia de erro. Sabe Fargo, por exemplo? Que é um monte de coisa errada acontecendo que vira engraçado. Por exemplo, quando eles têm que limpar o corpo lá que caiu da banheira no andar de baixo, gente. A gente vê série e filme que tem muitos assassinos, mas quantas séries e filmes você vê o assassino limpando o sangue, limpando a bagunça que ele fez, sabe? Então, todo aquele episódio é muito engraçado por causa disso, porque vai virando um erro em cima do outro. E o Vince Gilligan, o criador da série, escolheu esses atores de propósito. Por exemplo, o Bryan Cranston já era conhecido por fazer comédia. O Bob O'Day Kirk também. E de acordo com o Vince Gilligan, se o ator é bom o suficiente pra fazer comédia, ele pode fazer qualquer coisa. O que nos leva ao próximo ponto, que são as atuações, gente. Os atores e atuações de Breaking Bad. Logo no primeiro episódio, a gente vê o Walter White passando por um turbilhão de emoções, né? É mais ou menos como se fosse aquele episódio que o Joey fica demonstrando em Friends. Ai, medo! Aí ele fica fazendo várias caras, assim. Esse episódio é basicamente uma propaganda do Bryan Cranston. Porque ele passa de frustração, humilhação, medo, esperança, pânico, tudo num episódio só. E eu fico aqui até tentando lembrar se tem algum ator que mandava mal ou que era fraco no elenco, assim. Porque todos eles estão sensacionais. Uma coisa muito legal que eu descobri lendo o livro é que o Jesse Pinkman era pra ter morrido na primeira temporada, no fim da primeira temporada. Mas o Gilligan se apaixonou pelo Aaron Paul, assim como nós, né, ao longo da série. Que ele era muito incrível. O ator era muito bom. E ele falou, não, não posso matar ele agora. Vamos deixar ele mais um pouco. E essa escolha do elenco, por exemplo, o Jonathan Banks, que é maravilhoso. Essa escolha de elenco é muito essencial pra série. Porque a série começa com o Walter White, mas aos poucos a gente vai abrindo pra outros caminhos e outras histórias que vão completando a história do Walter. Mais um ponto que Breaking Bad foi maravilhosa, que eu citei no comecinho, é a fotografia, gente. Porque até então, fotografia belíssima e cara, difícil de fazer. Porque fotografia dá trabalho, gente. Tem que pôr luz, tem que pôr não sei o que, e demora. Aí pra fazer o próximo take, troca a luz, tudo de novo, e vira, sabe? Não é uma coisa assim que você, ah, enquadrou aqui, lindo, vai. Uma fotografia bem feita e bonita, muitas vezes exige uma superprodução atrás, que demora, e custa dinheiro. Por isso que muitas vezes, essas séries que a gente vê que tem 24 episódios, que eu já expliquei também no vídeo sobre Fall Season, né, costumam ser feitas que nem pãozinho na padaria, entendeu? Tem que fazer um monte de episódios, 23 episódios, gente, é muito episódio. E Breaking Bad fugiu disso, e fez menos episódios, mas quis fazer com mais detalhes, mais cuidado, e com uma fotografia maravilhosa. Outra coisa que Breaking Bad fez legal, é que eles filmam pouquíssimo em estúdio, eles usam muito as locações, e isso deixa tudo muito mais realista, né, os ângulos que eles escolhem, as cores, ambientação, movimento de câmera, tudo em Breaking Bad parece que é de propósito, e bem escolhido. Por exemplo, quando você vê um diálogo entre dois personagens fortes em Breaking Bad, presta atenção como que cada um está posicionado, só pelo ângulo da câmera você consegue ver quem é que está superior na conversa, quem é que está ganhando, sabe? Outra coisa que Breaking Bad fez bastante, foi usar o POV Shot, câmera de ponto de vista, ou câmera subjetiva, que é quando a câmera está no lugar da cabeça do personagem, é quando o personagem é a câmera olhando para as coisas. Isso também faz parte da premissa, né, da ideia do Vince Gilligan, de mostrar o Walter na visão das outras pessoas, como as outras pessoas veem ele. Outro grande trunfo de Breaking Bad são os arcos narrativos, que são assim, milimetricamente escolhidos e desenhados. Aqui no livro da Dark Side, né, você vê como eles foram criando o arco de cada um para encaixar com o arco do outro personagem. Como o que acontece com o Walter afeta o Jesse, que afeta a fulana, que afeta o vilão. E vocês sabem, eu acho que já comentei aqui em algum vídeo, que Família Soprano revolucionou muito a TV por colocar um vilão praticamente como personagem principal, que hoje a gente sabe que se chama de anti-herói, né, que é um herói questionável. E Breaking Bad fez a mesma coisa de forma brilhante. A gente sabe que o Walter White é um anti-herói, ele começa ali bonzinho, mas ele já está numa situação super difícil, e aos poucos a gente vai entendendo por que que ele chegou lá. O Walter White, se você for reparar, ele é um personagem muito complexo, porque ele muda muito. E quando a gente fala de séries, geralmente, cada personagem tem aquela característica fixa para a gente aprender a entender ele e a entender como que ele age nos outros episódios, até vamos por uma sitcom. O sitcom é assim, super. O Ross é o nerd, o Joey é o pegador. Então, cada um tem essa característica e eles mudam muito pouco ao longo dos episódios. E isso é uma coisa que normalmente se faz em séries, para a gente aprender a gostar do personagem e entender ele para o resto da série. Claro que ao longo dos episódios, alguma coisa muda ou outra. Mas no caso de Breaking Bad, foi uma das primeiras séries que colocou um personagem que muda completamente. O personagem principal que começa com o professor de química e vira um fodão do tráfico de metafetamina. Então, é muito difícil como que você vai manter o espectador gostando dessa pessoa se ela mudou completamente. Você não pode deixar o espectador se afastar muito do Walter ao longo disso. Então, é uma situação complicada que Breaking Bad arrasa. Mesmo no último episódio, você não quer que ele se dê mal. Você está lá torcendo para o Walter White, sabe? E isso não acontece só com o Walter, mas com vários personagens ao longo da série que só tem cinco temporadas. Então, não é tanto tempo assim para muitas mudanças, né? E eles conseguem fazer isso de forma brilhante. Além de que, não temos personagens que são bonzinhos ou malvadinhos, né? Que é uma característica de Game of Thrones. Todos os personagens são aquele meio, aquele cinza, né? Ninguém é bom ou malvado. Todo mundo é gente como a gente, né? É normal. Um dia está bom, um dia não está. Um dia faz uma coisa boa, outro dia faz uma cagada. E a série também tem uma direção impecável, né? Que está muito aliada aí também na fotografia. Mas também de decidir como que a gente vai contar cada episódio, né? Qual linguagem e narrativa que nós vamos usar. Tem alguns episódios de Breaking Bad que são icônicos e já entraram para a história. Por exemplo, o episódio da mosca. Gente, aquele episódio todo mundo lembra, todo mundo comentou que é um episódio super diferente. Ou, por exemplo, o episódio Osimandias. Ou tem um episódio que eu amo que tem os carinhas cantando no começo que não tem nada a ver com o contexto do episódio em si, mas é uma música que fala sobre o nosso personagem principal e isso eu achei maravilhoso. Então aqui nesse livro tem curiosidades e bastidores de cada episódio desses especiais, de como eles decidiram os detalhes e tudo mais. E Breaking Bad deixa aí um enorme legado. Primeiro porque a série foi um fenômeno de audiência. O primeiro episódio não foi tão visto assim. Ele foi visto por um milhão de pessoas, o que é pouco, né? Porque eles gostariam. Mas o último episódio, por exemplo, foi visto por 10 milhões de pessoas. E uma coisa que costuma acontecer com muitas séries é que nas últimas temporadas a série vai decaindo, né? Até Dexter, por exemplo, lembrando aqui. Dexter foi caindo a qualidade, a temporada, sabe? Aquela coisa que no final ninguém tá tão amando mais que nem no começo. E Breaking Bad foi o contrário. Eu mesma não tinha visto a série na época que ela começou. Eu comecei a ver no final porque tava todo mundo assistindo e falando Ai, Breaking Bad, você viu Breaking Bad? Não, não vi. E aí eu fui correr atrás dos episódios e vi tudo de uma vez praticamente. De tanto que as pessoas estavam falando. Então Breaking Bad é uma série que foi crescendo e bombou muito no final. O que é meio raro. E é uma pena que ela não tenha bombado tanto no começo porque hoje quando você assiste os primeiros episódios realmente eram muito bons. E em 2014 a série entrou pro livro dos recordes como o seriado mais bem avaliado de todos os tempos pela crítica e pelo público. Que vocês sabem que é uma coisa super difícil de acontecer, né? A crítica gostar e o público também todo mundo feliz, amando, né? Geralmente a gente tem ou a crítica ama muito e o público não bombou ou o público bomba mas a crítica fala a qualidade mais ou menos. E aqui a gente tem um exemplo que é o ideal, né? Os dois gostando. Ao todo a série ganhou 146 prêmios de 225 indicações incluindo 16 M's e 2 Globos de Ouro. Então coloquem aí nos comentários se você ama Breaking Bad assim como eu. Qual é seu episódio favorito? Seu personagem favorito? Não esquece de ir atrás desse livro maravilhoso. Gente, eu estou amando cada segunda não quero que o livro acabe, sabe? E não se esqueçam que tem o link do livro pra comprar aqui na descrição. Compartilha o vídeo que me ajuda muito. Um beijo e até a próxima.